Oh Drianem Olha lá a bítera Chama Aí Faz ao vivo Chama na cabeceira Chama que é bruta Ó Bichão A boquinha o trem cansa em cansa toda coisa o braço chega a doer ai ó olha o tamanho chama chama tá no envelope essa é a grua do Andrianinho tamante lá rapaz é